Música 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 Dê-dê-yukenna-la, bai-bai-u-nye-pala Dê-dê-dê-yukenna-la, bai-bai-u-nye-pala Samaéye, samaéye, je suma AA, emana becheλη Yome ganjimani, yo me gaojinima-nye-yayi-boi, samaag einer Amém. 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 Oh, 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 machu Técnane Mas ngasi one Técnane War ngasi one Está na manmi, majúr Olha a moça de bom Manmi, manmi Manmi, manmi Fám se servidem Dinala siwa, dinala siwa Dinala siwa, majúr Música 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 Música